E agora? Vem sentar-te à minha mesa Vem provar esta paixão Quisto que eu vou levar O teu aroma no meu olhar Vou provar-te até ao fim Ai como é doce viver assim Como tem banho, Maria Numa banheira de chocolate És família no meu creme Minha receita, chefe, maqui Coisa doce, sangue, açúcar Faz bem à minha dieta És como o sol à minha mesa Ingrediente que me completa A minha tarde de framboesa Vim para ti esta canção Vem sentar-te à minha mesa Vem provar esta paixão Conquisto que eu vou levar O teu aroma no meu olhar Vou provar-te até ao fim Ai como é doce viver assim Quero frio, povo Vamos pescada, pescados Nós vamos, também são missões Brincar o porto, seja a portuguesa Nosso amor à la carte É de comer e brincar por mais Sou o teu Sebastião Das receitas originais Perceberam até aqui? Portanto é que sempre é muito simples Cozinhar em água Durante breves minutos os canilones Portanto, aliás há quem não faça Sou cozinheiro e poeta No arroz doce vês o teu nome És o meu bombom de canela Como eu sacias a minha fome Teus beijos doces de chantilly Teu perfume de hortelã És o carilho, o meu tempero És o bebê de oliva Na minha tarde de framboesa Vim para ti esta canção Vem sentar-te à minha mesa Vem provar esta paixão Vou provar-te até ao fim Ai como é doce viver assim A minha tarde de framboesa Vim para ti esta canção Vem sentar-te à minha mesa Vem provar esta paixão Vou provar-te até ao fim Ai como é doce viver assim Vou provar-te até ao fim Ai como é doce viver assim Ai como é doce viver assim Ai, a minha tarde de framboesa Vem provar-te até ao fim